. Namorar jogador iniciante é perda de tempo ou investimento a longo prazo? Investimento a longo prazo. Já teve algum jogador iniciante? Infelizmente, não. Isso daqui é um reduto de Maria Chuteira? As mulheres estão sempre buscando um jogador? Significa o quê? A gente está aqui com o Ronaldinho Gaúcho, que vive muito essa situação. Faz parte do jogo. Qual jogador de futebol seria ideal para você? Seria o Hulk, que já vem com as duas poupanças gordas? Isso. Ela está muito louca. Tchau, amor. Beijo. É, tchau. Vocês gastam horas para fazer coreografia e ficar pulando igual pipoca? Ah, pra porra, né? Agora sim, nós vamos para um dos quadros mais estudados. Ele começou assim, em Nova York, em Manhattan, New Jersey, depois foi para São Francisco. Assim, a gente pode contactar aqui em Manhattan, Madureira, Sabonete Minage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quarto do Arbonete Menage. Se não tem 18 anos e é... Ok. Vamos lá. Presente para você, tá? Quer dizer, você é um jornalista, um presente. Que barato, né? Se quiser usar... Agora ele está apresentando. Olha, gentil. Olha, gentil, viu? Estou acostumada com isso. Estou acostumada com essa fila para você ver a minha bolinha. É... Então... Na cama, quanto tempo leva uma partida? E quanto tempo você precisa para se recuperar para o segundo tempo? Primeiro tem todo um treinamento, as preliminares. Você vai preparando todinho o campo, o gramado. Fazendo as massagens corretas. Certo? Aham. Aprende com ele. Aprende. Aí depois você finaliza, mas primeiro... Ralentado, minha porra. Depois você complementa. E aí, alguns minutinhos... A pessoa dormiu? Não. Não dorme, não. Aqui não dorme, não, mano. Meu Deus, mas você foi nesse ralentado que tu foi agora, Marcelão. Não dorme, não. Aí uns 30 minutinhos e vamos bonito. 30 minutos? 30 minutos, caramba. 30 minutos para recuperar ou para o tempo todo? A melanina. Tá, a melanina. Agora a melanina é tempo também, né? Melanina é quanto? Qual tipo de mulher faz tu levantar a rola? A mulher carinhosa... Eu sou romântico, verdade. Eu sou romântico. Eu sou romântico. Eu sou de abrir porta, de tapete vermelho, de entregar flores. Ah, que legal. E a mulher que me faz tipo... E ele faz uma vozinha de veludo para falar essas coisas, né? Ah, Jesus! Já bateu bola com mais de uma jogadora? Qual posição você me colocaria? Você estaria na frente da zaga, marcando. Na frente da zaga, marcando. Só fazendo a contenção. E a gente vindo por trás, segurando, orientando. Na contenção aqui, ó. Qual é a primeira lá que você falou? Eu me perdi. Se eu já bati bola com mais de uma jogadora? Já. Já, já. Duas jogadoras. Duas jogadoras? Mas não é muito meu perfil, não, porque eu não gosto de dividir, não. Porque a minha, eu trato bem. Não gosto muito. Tu faz bem, aí se concentra numa só. Não gosto mesmo, não gosto. Não, não. Respeito mesmo, respeito mesmo. Vamos lá. Alguma mulher já tentou fazer um lance atrás do gol, lá na sua pequena área? Já, já, já. E aí? Ai, o que tu fez? Não, não, não. Eu falei, opa. Aí, não. Não, pia. Tranque a porta para entrar visitas. Não, eu falei, pia. Não, aí não pode visitar, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se pudesse dar um apelido pro teu pênis, seria trave ou bandeirinha? Trave. Trave? Então, a gente vai tirar a medida dessa trave, que eu tenho aqui uma fita métrica. Não, não precisa botar pra fora. Eu vou te pedir. Quando chegar na medida, você fala pra parar. Tá bom? A gente tá crescendo pro Brasil todo ver. Pode ir. Pode ir, mano. Ih, quando fala pode ir, eu fico até nervosa, gente. Pode ir. Tá. Marcelo. Vai. Pode ir mais um pouco, hein? Tá bom. Ele ri que ele sabe que ele tá de carro. Não, chefe, é aqui, ó. Na verdade, o apelido seria cotoco. Não, é ruim. Vai botar pra fora, então tu pode. Vamos. Então pode. Então vamos botar, cacete. Quem botar primeiro? Oi, oi, oi. Ai, oi. Acabou o sabonete de homenagem. Acabou. Se não tem 18 anos, se é menor de idade, não assiste esse quarto. O sabonete de homenagem, se não tem 18 anos, se é...